Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados com a pele. Antes de mostrar os produtos e falar da minha rotina, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora e se inscreve no canal Mulher Mais de 40. Tá vendo esse link que tá aqui escrito inscreva-se? Então, clica nele e você já vai se inscrever no canal Mulher Mais de 40, já vai ficar sabendo de todas as novidades, aqui eu falo sobre moda, beleza culinária, maquiagem, tudo assunto pra mulher com mais de 40 anos. E se você gostar desse vídeo, se é um tema que você curte, que você gosta de saber sobre a rotina, sobre pele, não deixa de dar um gostei pra mim pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então agora vem, vem que eu vou explicar tudo pra vocês de produto, de rotina, como faço, manhã e noite. Bom, eu queria primeiro pedir desculpas pela voz, depois o funga-funga, que eu tô um pouco resfriada, mas ó, tô aqui firme e forte. Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que todos os produtos que aparecem aqui e todas as rotinas que eu faço são baseadas nas orientações que eu tenho da minha dermatologista. Inclusive, eu fiz uma entrevista, eu vou deixar o link aqui em cima, pra vocês darem uma olhada, se você estiver interessado em saber, a gente, nosso papo foi sobre pele madura. Eu vou deixar toda a relação de todos os produtos que eu vou mostrar aqui, vai estar lá no blog, tudo detalhado, o nome do produto, pra que serve cada um. E se você se interessar, não esquece de conversar com o seu dermatologista, mostrar o produto, ver se ele se aplica à sua pele. Bom, na minha rotina da manhã, a primeira coisa que eu faço é lavar o rosto com sabonete líquido. Então, esse sabonete, ele retira tudo que eu coloquei na noite anterior. Então, é de extrema importância que assim que você acorde, você retire esse produto da sua pele. É esse sabonete aqui, ele tem ácido glicólico, é da Mantecorp. Então, depois eu vou fazer a resenha dele com calma, vou explicar direitinho pra vocês qual a minha opinião do produto. Próxima etapa que eu vou fazer é aplicar o produto na área dos olhos. Por que eu faço isso primeiro? Porque eu tenho que ter muito cuidado entre um produto e outro. O produto que é do rosto, ele não pode ser aplicado na área dos olhos. Então, a mão suja pode, de repente você pode encostar, então não é legal. Eu tô usando o Essencele, que é com uma vitamina C, próprio pra área dos olhos da Profuse. Eu vou mostrar pra você que é uma amostra, tá? Que a médica me deu e isso é super importante que o seu dermatologista ofereça pra você algumas amostras, até pra você ver se o resultado é positivo, se realmente tá funcionando na sua pele, se você não tem reação, porque a pele do nosso rosto é muito sensível. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de usar um determinado produto. Então, aquele dermatologista que oferece pra você essas amostras, elas são super válidas. Então, eu me dei muito bem com esse, por isso mesmo que eu vim trazer essa informação, porque é um produto que tá... eu sinto o resultado e sinto que ele funciona em mim. E aí vem uma... Dica! Vamos à dica, gente! Quando você recebe um produto, uma amostrinha assim, né? Uma amostra grátis pra você poder fazer teste, é importante que você evite de cortar com a tesoura. Qualquer um, não tô falando só da área dos olhos, do rosto, pescoço, corpo, qualquer tipo de produto que você vai fazer teste com amostras assim, é muito produto pra uma área muito pouca. Então, a dica que eu dou é, pega o envelopinho, pega uma agulha e vem numa área e fura atravessado. Quando você for fazer a utilização do produto, que você subir o produto pra sair, você vai olhar entre ele. E você vai ver que vai sair produto, tanto de um lado quanto do outro. Quando você retira, de certa forma, você fecha um pouco, né? Essa abertura. E é mínima, por causa da agulha, assim, muito pequena. Então, a chance de oxidar o produto, estragar o produto, é menor. Então, essa é a minha dica. É um produto recomendado pra essa... diminuir um pouco as olheiras. Essa bolsa que eu tenho, tá? Que é bem acentuada. Então, ele é bom pra reduzir essas bolsas que eu tenho abaixo dos olhos. Ele reduz linhas de expressão, rugas. Ele ajuda nisso tudo. Então, eu vou olhar pra cá, porque o espelho tá aqui, tá? Então, olha, eu faço a aplicação. Você pode sentir uma leve ardência e ele pode ficar, inclusive, avermelhado. Mas é o momento da vitamina C que tá agindo. Então, cuidado pra não entrar dentro do olho. A gente vai para o segundo produto. O segundo produto já é pra área do rosto total. E aí, eu tô usando esse aqui, ó. Que é o Active... É o Active C10. Ele tem o C10, já é vitamina C, numa potência de 10% de vitamina C. Ela é responsável por vários, vários tratamentos de anti-envelhecimento, anti-ruga. Então, ele faz um trabalho, assim, maravilhoso na nossa pele. E aí, você vai passar na pele toda, evitando a área dos olhos. A próxima etapa que eu utilizo é um creme também, a base de vitamina C. E esse é a vitamina C20. Esse é o Stavit C20. Esse Stavit C20, na verdade, era pra eu utilizar ele no rosto. Mas eu não me adaptei. Ele deixou o meu rosto muito, muito oleoso. Então, não foi bom. Como ele é bem potente, eu utilizo na minha área do pescoço. Eu uso esse produto aqui. Que é o que faz o mesmo efeito do C10, quer dizer, do Active C10, com uma potência maior. Sendo que esse aqui é de outro laboratório. Esse aqui é o do Dermis. Pra quem tem pele seca, vai funcionar bem. É importante que você passe no pescoço e no colo. Vou agora proteger a minha pele. Pra quê? Pra que durante o dia eu consiga fazer com que esses produtos façam o tratamento com a pele enquanto eu protejo a pele do sol. Eu uso esse da La Roche, que é o anti-oleosidade com proteção solar de 70. Tá? E ele é bem sequinho. Eu gosto bastante. Até a textura, né? E a gente passando. Ele deixa o rosto mais branco. Mas isso é questão de tempo. Depois o rosto absorve e essa parte esbranquicenta que você vê, depois não fica. Mas eu queria atentar que você não pode só se preocupar em passar o protetor solar no rosto somente. É importante você passar o protetor solar no pescoço e no colo. Terminando a parte do protetor solar, você pode começar a usar a maquiagem. Chegamos no horário da noite. Pra iniciar a nossa rotina de limpeza da pele noturna, a primeira coisa que tem que ser feita é a remoção do que tá no rosto. Seja a maquiagem ou a própria sujeira, você pode tá removendo. Eu fiz um vídeo mostrando como que vocês fazem a remoção da maquiagem. Eu vou deixar o link aqui em cima. Quem tiver interessado em saber quais são os produtos, qual é a rotina, mostra vários produtos, dou várias dicas. Então vai lá e dá uma conferida, tá? Então feito a retirada, finalizando com o sabonete líquido. Qual? O mesmo sabonete líquido que foi usado de manhã. Então mesma coisa. Lava o rosto e começa a fazer o procedimento. Como eu faço dois produtos, utilizo dois produtos principais no horário noturno, que é o horário onde eu faço toda a recuperação da minha pele de uma forma assim mais intensa, eu faço em noites alternadas. Então primeiro eu vou falar da noite A. Primeira coisa, lavei com o sabonete. E aí venho com o produto da área dos olhos. Então eu faço a aplicação novamente, por quê? Porque eu tenho olheiras bem marcadas, eu tenho bolsas bem marcadas, então a minha dermatologista achou importante que eu fizesse a aplicação duas vezes por dia. E aí eu vou pra área do rosto. Eu utilizo um produto que é a base de ácido retinóico. Esse produto é um produto que foi manipulado, eu fiz na Dermage. Gosto muito de fazer na Dermage porque lá não precisa refrigerar. E aí pra que serve o ácido? O ácido ele dá pra diminuir as rugas, dá pra diminuir as linhas de expressão, dá pra reduzir marcas de cicatriz, diminui também as manchas que são os melasmas. Então o ácido ele é utilizado com todas essas funções. Eu especificamente estou usando o ácido retinóico. Ele é usado na sua grande maioria manipulado e ele tem um percentual de atuação para produtos que vai de 0,01% ao 0,1%. Tudo isso é gradativo de acordo com o tratamento que você vai fazer. Queria passar pra vocês uma dica show de bola. Uma dica! Com o ácido ele, o nome já dá a ideia de que o negócio pega, né? Que o bicho pega. Mas aí você tem que ter a mão leve, camada fina pra não agredir muito o rosto. Se você usa muita camada ou se o seu rosto tá sensível, você vai perceber que no dia seguinte o seu rosto vai sair muita pele. O seu rosto vai ressecar bem. Então pra diminuir o efeito pós, não é feito na hora porque realmente na hora não reduz. O ácido ele é intenso. E o ideal é que você use um hidratante bem comum sem nenhum agente extra. Eu uso esse aqui da Neutrogena que eu gosto bastante, que ele não é muito gorduroso, mas ele hidrata bem. Então o que você faz? Você passa o hidratante no rosto, espera um pouco, espera, sei lá, dois minutos, acho que é o suficiente, e vem com o ácido, tá? E aí passa o ácido numa camada bem fina. Vocês devem observar que o meu rosto tá um pouquinho mais vermelho, isso é porque eu fiz a aplicação do ácido ontem. Lembrando que o ácido deve ser aplicado na área do rosto, evitando a área dos olhos e principalmente a área da boca. E a minha mão foi nos lábios aqui suja de ácido e encostou. Então eu fiquei com machucadinho na boca por muito, muito tempo. Demorou porque a pele é muito mais sensível ainda e a gente quer usar batom, né? Enfim, muito cuidado. E aí eu volto com o mesmo Stavit C20, eu volto com ele, paro o pescoço e faço a aplicação. Então vai mais uma dica pra você. Mais uma dica! O procedimento noturno deve acontecer uma hora antes de você ir dormir. Mas por que você deve fazer isso? Porque tem muita gente que dorme de lado. Aí você passa o creme, termina, escova o dente, deita feliz e contente e vou dormir. Olha o produto todo na fronha. Não pode, gente. Então o que tem que ser feito? Você vai se preparar pra dormir? Já fica ligada de que você vai ficar um tempo sem deitar. Então se prepara antes. Bom, passa o produto pelo menos uma hora antes de dormir. Pra quê? Pra que naquele momento que você tirou do frasco, naquele momento que você botou ele em contato com a sua pele, ele vai estar agindo durante uma hora sozinho, sem interrupção, sem nada, sem rosto no travesseiro, na fronha, nem nada. E na noite B, eu faço o mesmo procedimento da noite A, mas eu tiro dois produtos. Primeiro eu tiro o ácido, porque a minha pele não aguenta usar ácido todos os dias. E tiro o Stavit C20. E aí eu parto pra outro produto, que é um produto que eu tô gostando bastante. Eu tô usando esse da... é o Neuvadiol da Vichy. É um produto que é muito indicado pra quem tá naquele período da menopausa que começa a perder elasticidade, perder viço, a pele começa a não ficar tão hidratada como antes, né? É o momento onde aquele hormônio da juventude chamado DEA, ele começa a se perder. E esse produto, ele vem pra recuperar tudo isso. Eu venho com o Neuvadiol nessa área toda aqui e na área do rosto. Na noite seguinte vai ser a noite A, onde eu uso o ácido e toda a rotina, e em seguida a noite B, e assim sucessivamente. Bom, feito toda a parte de tratamento, eu gosto de passar um hidratante labial pra poder tá recuperando. Eu gosto muito de batom. Conversando com a minha dermatologista, ela falou, olha, você pode tá utilizando esse produto pra hidratar. A composição do produto, ele é bastante emoliente e ele acaba cicatrizando esses ressecamentos, essas rachaduras que o frio ou a pele pode ter. Então eu tô usando, pra isso, eu tô usando esse aqui, ó. Cicaplast Balmy B5. Então é um produto que ele tem esse tratamento calmante. Então eu passo ele nos lábios, é uma pomada da La Roche-Posy, tá? Então, olha, ele tem todos esses efeitos aqui, ó. Muito bom. Depois eu vou fazer resenha pra vocês. E tá pronta a minha rotina da manhã e da noite. Se você usa algum produto que dá super certo na sua pele, que você gosta muito, não deixa de colocar aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. Deixa aqui qual é o produto que você acha que dá resultado, que funciona, que você percebe que a sua pele fica legal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho, pensando em ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, algum tema que vocês gostariam que eu gravasse, não deixe de colocar aqui nos comentários pra eu saber e poder gravar. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.